Oi, chupchão! Oi, chupchão! Entra, entra aí, entra aí! Tá bom, tá bom, tá bom! 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 Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Marcelo, mata a gola, primeiro que você entrar de esquerda! Tá bom, tá bom! Minha chance, chance! Tá longe, viado! Tá muito longe pra entrar isso aí! Marcelo, ó! Mata essa gola com a mão direita pra você entrar com os dois de esquerda! Esquenta não! Tá em casa! Isso aí não é nada! Yoshi! Mata aqui primeiro, Marcelo! Aqui primeiro! Entra, entra! Entra aí! Não deixa ele estourar! Entra você! E, ó! Tem tempo! Vai dosando seu fôlego! Yoshi! Isso, isso, isso! O Yuki tá na final! O Yuki tá na final! Isso, isso! Vai, vai, vai! Monta, 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 Marcelo! Monta, monta! Aê, aê, aê! Aê, aê, aê! Aê, aê, aê! Aí, aí, aí! Trabalha, trabalha! Marcelo, mata essa daqui pra entrar de esquerda, porra! Não é de direita! Segurou, entra! Segurou, entra! Agora, 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 agora! Vamos, vamos, vamos! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Puxa aí, puxa aí! Faz ele dormir, faz ele dormir! Põe ele pra dormir, porra! Põe ele pra dormir! Põe esse cara pra dormir, meu! Toma cuidado com a perna! Ele vai na sua perna agora! Fica esperto! Yuki! Yuki! Yuki, não vai perder, hein! Põe ele forestal! Põe ele quando ganhou! Como você pode? Não vai perder, não deixa ela te jogar. Entra você primeiro, você não está entrando.